Mãe na galinha rojão, traz a linha pro fogão, vem fazer a maçã. Hoje é um dia de sol, alegria de cor, ó, tá curtindo o garão. Mãe na galinha rojão, traz a linha pro fogão, vem fazer a maçã. Hoje é um dia de sol, alegria de cor, ó, tá curtindo o garão. Mãe na galinha rojão, traz a linha pro fogão, vem fazer a maçã. Legenda por Sônia Ruberti